O guarda-chuva falou para a chuva como é que você está E a chuva lá das nuvens começou a se falar Guarda-chuva, guarda-chuva, porque é que você guarda-chuva E o guarda-chuva falou para a chuva é porque eu sou um guarda-chuva Guarda-chuva, guarda-chuva, porque é que você guarda-chuva E o guarda-chuva falou para a chuva é porque eu sou um guarda-chuva O guarda-chuva falou para a chuva Como é que você está, e a chuva lá das nuvens, começou a se falar Guarda-chuva, guarda-chuva, porque é que você guarda a chuva E o guarda-chuva falou pra chuva, é porque eu sou um guarda-chuva Guarda-chuva, guarda-chuva, porque é que você guarda a chuva E o guarda-chuva falou pra chuva, é porque eu sou um guarda-chuva É porque eu sou um guarda-chuva, é porque eu sou um guarda-chuva Então menina, vocês são tudo perigoso, tudo abençoado por Jesus